Fala meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e hoje nós conversamos sobre o fuzil de pulso exótico, morte escarlate. Uma arma que retorna do Destiny 1, muitos apostavam que ela nunca viria para o Destiny 2, já que nós recebemos a carmezim, que praticamente imitava o que a morte escarlate fazia no primeiro jogo, mas finalmente nós temos uma nova versão para esta arma, que mantém as principais características que tornavam ela uma boa escolha, mas também traz novidades para enquadrá-la ao método Destiny 2. Essa é também uma recompensa do passe da temporada, então se você tem o passe, você já pode pegar ela imediatamente, mas ela vai estar acessível para todos os jogadores gratuitamente no nível 40 do passe. E a primeira coisa que você vai reparar sobre esta nova morte escarlate é que ela não é mais uma arma cinética, mas sim está agora no elemento solar. Então isso é bom, porque vai permitir sinergias com a subclasse, mas principalmente porque permite que ela não concorra diretamente com a carmezim. Então em ambos os slots de armas, nós teremos boas escolhas para aumentar drasticamente a nossa sobrevivência. O traço intrínseco dela é redenção. Golpes finais com esta arma curam você e aumentam sua velocidade de recarga. Recarregar depois de um golpe final cura os aliados próximos. E na característica, quando você causa dano com esta arma, ela recebe um aumento no seu manuseio, você recebe menos cambaleio e também acelera sua velocidade de movimento por um curto período. E quando você estiver com a vida reduzida, esta arma causa mais dano. Então nós temos muitas características aqui, muito acontecendo dentro desta exótica, mas como nós podemos ver, ela tem um grande foco em preservar o jogador, e mesmo o aumento de dano aqui vai servir justamente para isso. Então com relação à vantagem redenção, toda vez que você eliminar um oponente, você vai receber o efeito de cura x2. Além disso, você vai ter uma grande aceleração na sua recarga, mais ou menos 50%, o que é bastante drástico. E ao recarregar depois de uma eliminação, você vai aplicar o efeito de cura x1, aliados até aproximadamente 15 metros de distância. Então esse é um efeito idêntico ao que nós temos na vantagem carregador de cura para as armas lendárias, que hoje em dia dentro do jogo é uma vantagem bastante poderosa e bastante buscada. Aumenta em muito a sua sobrevivência, mas também aumenta a preservação do seu grupo como um todo. A diferença para a vantagem lendária é que aqui nós não precisamos recarregar. A cada eliminação com a morte escarlate, esse efeito será ativado sobre você, exigindo apenas a recarga para afetar os seus aliados. Além disso, o traço, depois de causar dano, então nem mesmo é necessário eliminar alguém, vai nos considerar melhora no manuseio, na resistência cambaleio e na mobilidade. No Destiny 1, essa arma também era muito buscada para uso dentro do PVP, e é justamente dentro deste modo que essa melhoria nos atributos será mais perceptível. Se nós comparássemos os atributos intrínsecos básicos desta arma com outros fuzis de pulso na mesma armação, como por exemplo a Sem Tempo para Explicar, a morte escarlate estaria em uma pequena desvantagem. Então ela vai precisar fazer uso dessa característica para ter essa elevação nos atributos, e na prática ter o mesmo desempenho das suas concorrentes, sem abrir mão deste grande potencial curativo que a Aztexótica possui. Mas talvez, dentro dessa característica, o ponto mais importante é o aumento de dano que nós ganhamos. Então embora não esteja na descrição da vantagem, quanto menos vida nós tivermos, maior será o bônus de dano que a arma vai receber. Então quando você estiver acima dos 90% da sua barra total, nós vamos receber um aumento de dano de 10%, quando você estiver acima de 50% da sua barra, um aumento de 20%, e caso você esteja com menos de 50% da sua barra, um aumento de 40%. Então esses são excelentes valores de aumento de dano para você ter passivamente sobre você. Em termos de conteúdo, quando nós estamos em conteúdo regular, essa arma vai eliminar os oponentes rapidamente, então é muito provável que você nunca venha a ter necessidade de se beneficiar com esse aumento de dano. Entretanto, quando nós escalamos o conteúdo, quando vamos para atividades mais difíceis, não somente nós vamos precisar de mais rajadas para eliminar os oponentes, como também nós vamos estar recebendo mais dano. Então será muito mais comum e muito mais fácil de estar colhendo passivamente esse bônus de aumento de dano. Em termos de intenção, de utilização, de ciclo de gameplay para esta vantagem, o que ela significa na prática é que quanto mais dano você sofreu, mais dano você vai causar para conseguir acessar a cura que essa arma proporciona. Então toda a intenção por trás desse kit da Marte Escarlate é permitir cura acessível ao jogador e aos possíveis aliados. Também vale citar que essa arma tem acesso a um catalisador. Com ele equipado, eliminações vão carregar a arma e com a carga completa, seu próximo disparo é convertido em uma torreta de cura. Ainda não sabemos exatamente o potencial deste efeito, mas é de se esperar que limite o que nós temos no gladio exótico do arcano, que tem justamente essa mesma utilização. Se esse for o caso, a torreta gerada não somente vai te curar imediatamente, como também aplicar o efeito de restauração, ou seja, cura por tempo. Então se isso se concretizar, a Marte Escarlate possivelmente terá o maior potencial de cura de todo o jogo. Quero lembrá-los ainda que com a forma final, os fuzis de pulso receberam um bom aumento no dano. Essa era uma categoria de arma que já não estava com um bom desempenho no PvE e a Banji corrigiu isso com a nova expansão. Em termos gerais, os fuzis de pulso receberam um aumento de 20% no dano contra todos os tipos de oponentes e mais 38% no dano contra oponentes de barra de vida vermelha. Então meus amigos, essa é uma arma que tem uma função e ela faz essa função com maestria. Dentro do Aquisol, nós provavelmente já estaremos mais acostumados com esse estilo, porque a Carmesin já tem feito essa função há um bom tempo e todos nós sabemos e atestamos para a eficácia do canhão de mão. Então a Morte Skylatte traz mais uma possibilidade ainda apostando nesse mesmo estilo de jogo, principalmente com relação à cura. Já para o PvE, essa arma traz um bom conforto, proporcionando excelente regeneração para você e para o seu time e mesmo em atividades mais difíceis, você provavelmente vai colher mais facilmente esse aumento no dano que a arma causa, permitindo então que a cura sempre esteja ao alcance do jogador. Ainda assim, essa é uma arma bastante focada em alvos únicos e dentro de um grupo que esteja usando, por exemplo, armas com grande capacidade de lidar com grupos de oponentes, é necessário focar e buscar essas eliminações para conseguir tirar proveito das vantagens da Exótica. Então essa não é uma solução que servirá sempre em todos os casos, mas se você busca a cura, se você busca dar suporte para o seu grupo, todo o potencial que a Morte Skylatte traz é inigualável hoje em dia dentro do jogo. Por enquanto meus amigos, eu agradeço a presença de vocês comigo em mais este vídeo, um grande abraço a todos, até o próximo e valeu!